Música Amigos maracanauenses, quem vos fala é o médico e o vereador doutor Patriarca. Quero neste momento me dirigir a você trabalhador, a você dona de casa, enfim, a todas as famílias maracanauenses para desejar-lhes um feliz Natal com muita paz, saúde e harmonia nos seus lares. E que o ano que se aproxima seja de muitas realizações e que todos os seus sonhos se tornam uma realidade. Música Música